Estou aqui com o secretário adjunto de meio ambiente, Magno de Paula, o Gaguinho. Nós estamos aqui na ponte do Tapiocano, onde mais uma vez a prefeitura veio aqui fazer uma limpeza, porque o lixo aqui é demais. Gaguinho, nos fale, quantas vezes você, só você, já esteve aqui, sem contar as outras administrações, os outros responsáveis, já esteve aqui fazendo uma limpeza desta parte aqui da ponte do Tapiocano, porque as pessoas vêm até aqui da cidade e descartam lixo neste local, que não é de local de colocar lixo. Nessa administração, já a oitava vez que a gente vem, dessa vez nós tiramos cinco caminhões de lixo. Inclusive, a gente viemos, fechamos, pusemos placa, eles vieram, puseram fogo nas placas e jogaram o lixo em cima das placas proibidas de jogar lixo, que você pode notar. O que a gente sempre pede? Gente, para conscientizar, porque isso aqui é uma área de PP, passa um corga aqui. Então, é uma coisa que está rebentando com a natureza. E a gente pede, crescidamente, o pessoal para que não faça isso. Tem os locais certos de descarte de lixo, né, Gaguinho? Roseli, tem sim. A gente tem lá no Rochedo. O que a gente tem notado aqui, que está vindo é de caminhonete, é de caminhão, é grandes quantidades de em tudo. Só que tem uma coisa agora, Roseli, o cerco vai fechar. Como você pode olhar, nós limpamos, pregamos placa. Agora nós estamos pondo uma câmara, olho vivo aqui, acoplado no olho vivo, que vai ser monitorado 24 horas pela Polícia Militar. Se acontecer mais uma vez, a sanção agora é multa e não tem choro. Pegou aqui, a multa é pesada, porque a gente já envém, vocês mesmos ajudam a gente, a gente peleja, já tenta pelejar e não adianta. A gente passa aqui, está pior do que o lixão. Por quê? Eles vão julgando desordenado. É lixo, é resto de construção, é cachorro morto, é resto de açougue, que eu peço a todos. Nós não queremos multar ninguém, mas daqui para frente será multado. O que pegar na câmara aqui, o nosso flagar, infelizmente, não escapará da multa. Pois é, a gente está aqui sentindo um mau cheiro, inclusive, e tem um córrego logo aqui. Isso pode causar doença, levar doenças a todos, né? Com certeza. Aqui, por ser uma área de APP, você pode notar que nós fechamos de cerca, fizemos tudo igual manda a lei. Por quê? O que acontece, se a gente for julgando lixo numa área de APP, daqui a pouco eles vão querer multar a prefeitura. O próprio meio ambiente tem que dar o exemplo. Então, daqui para frente, eu peço, enriquecidamente, nós não queremos multar ninguém. E quem está vindo aqui é esses caras que fazem pequenos fretes, esses rapazes, eles ganham lá 100, 200 reais para fazer um frete desses. A multa é mais de 3 mil reais. Então, eu estou pedindo a vocês que depois que tomar, não precisa me procurar. Sim. Gaguinho, eu gostaria de saber de você, como que as pessoas podem fazer para descartar materiais como pilha, bateria de celular? Teria algum lugar para isso? Qual é a destinação certa para cada tipo de lixo? Também os recicláveis, os restos de construções. Onde que as pessoas podem fazer esse descarte? Hoje, Roseli, sobre pilha, sobre reciclável, a gente já tem a coleta seletiva, que não está 100% na cidade ainda, mas o que está usando muito hoje? As pessoas ligam lá no meio ambiente, que o telefone é 3671-9236, o caminhão vai lá e recolhe. A respeito de material de construção, já foi pedido, porque normalmente é muita coisa, tem que ser lá no rochedo, por quê? Nós não temos um transbordo grande, então a gente pede que esse outro tipo tem que ser lá no rochedo. E esse reciclado é só ligar no 3671-9236, nós estamos indo buscar, e sem contar que tem a coleta diária. Sim, tem também espalhado pela cidade os PEVs, que são os pontos de entregas voluntárias de materiais recicláveis. A gente tem mais de 50 PEVs hoje por reciclado. O que anda acontecendo muito é que a gente pede a colaboração. A maneira da cidade evoluir, crescer, é naqueles PEVs, eles não colocam o lixo mesmo, eles estão colocando lixo. Mas tudo bem, eles estão tirando, com o tempo o povo vai se acostumando. O que a gente pede é que coloque nos PEVs ou liga para a gente, que a gente vai na empresa, na casa e busca. A gente já está usando muito isso, porque daqui a pouco, se nós perder o controle, o que vai virar isso aqui? Aqui nós já perdemos. Infelizmente, nós estamos gastando uma câmara aqui, de 7 mil, 8 mil reais, para monitorar uma coisa que não precisava. Nós poderíamos estar gastando esse dinheiro na saúde, na educação. Nós estamos gastando para monitorar uma coisa errada. Então, pessoal, antes não existia essa cerca aqui. As pessoas jogavam lixo até lá atrás. E agora a prefeitura colocou a cerca aqui e as pessoas continuam jogando lixo e já estão indo para a estrada. Então, isso é um absurdo. Vamos todos ter consciência, porque agora vai haver multa.